E aí? Bom, olha o bichão aqui Eu vou tentar explicar o que aconteceu com esse gerador Que eu estou... Estava fazendo as contas há mais de ano Mas foram resolvendo os problemas Tudo começou Com uma eletrólise que eu tive Deixa eu ver se dá para eu mostrar bem aqui Com esse bicho aqui Esse é o sensor do trocador de calor A Onan, eu tenho um gerador Onan de 5KVA A Onan fala que ele é marinizado Não, na verdade ele é marítimo, não é marinizado Então ele não precisa de anodo Que os outros vinham no trocador de calor em algum lugar aqui E cara, deu eletrólise no trocador de calor E esse fio da mãe aqui Esse fio da mãe aqui Ele caiu Porque deu eletrólise na base Ele é enroscado ali Ele caiu Mas antes disso Ele começou a soltar Uma poeira de água salgada No gerador todo quase Tá, eu precisava Agora eu sei Na época eu não sabia Eu tinha pressa Porque eu tinha a charter para fazer Eu comprei um trocador novo Se eu fizesse uma luva Abrisse rosca Botasse uma luva E dentro dessa luva A rosca do trocador de calor Eu podia Do sensor do trocador de calor Eu podia estar Usando Não ter comprado um trocador Que é super caro Só que com essa poeira de água salgada Eu tive problema no sensor de pressão de óleo do motor Esse que foi o maior problema Porque tá Ele corroeu Teve corrosão por causa do Do Da água salgada E ele parou de funcionar E eu tive que substituir Ele ficava num lugar muito ruim Muito difícil de eu acessar Eu consegui tirar E E a hora que eu fui colocar Um novo Daí que eu fiz uma cagada gigante A hora que eu fui colocar o novo Eu apertei demais E quebrei a parte de latão Que ele tinha um L de lá Um cotovelo de latão Assim com Uma entradinha dentro do bloco do motor Eu quebrei dentro do bloco do motor Esse pedacinho de latão Que fica ali Deixa eu até mostrar Onde fica lá Deixa eu tentar Lá Tá vendo ali Esse aqui é o Deixa eu ver o que nós estamos vendo aqui Esse aqui é o sensor de óleo Tá vendo E lá no fundo Fica a gambiarra que eu fiz Que eu vou explicar como é que Não tá dando pra filmar bem Mas dá pra entender mais ou menos Ele Ele teve o problema Daí quebrei o pitoco Lá dentro do bloco Eu peguei aquele De rosca reversa Pra tirar O de dentro E botar um novo Eu comecei a rosca juros Dessa vez eu não fiz força Tá bom Pra apertar eu fiz força Mas dessa vez eu não fiz força Ele foi entrando E quebrou um pedaço do bloco do motor Consequência Tava vazando óleo por ali Óbvio né Como tava num lugar super difícil Eu precisava botar o gerador pra fora E a janela que eu fiz Não dava pra sair o gerador direito Eu não vou falar o que eu fiz Porque por isso que não dava pra sair Eu tentei colar com Com epóxi Funcionou bem Uma semana Depois com aquecimento Retração Aquecimento Você liga Começou a vazar óleo de novo Um monte Ele parava Vazava um monte de óleo E eu fiquei meses Pra botar esse gerador pra fora E aí Até eu entender Como é que eu ia Botei ele pra fora Demorei um tempo Até entender Como é que eu ia consertar Eu cortei quadrímil Um pedacinho do bloco Pra tentar deixar O mais liso possível E aí sim Eu consegui abrir Novas roscas E achei as pecinhas Pra poder fazer Você colocar esse 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 sensor de óleo Agora parece fácil Depois que tá pronto Né Mas Eita Que foi um trabalho Sofrido esse aí Mas agora tá funcionando E aí cara Depois que eu fiz tudo Funcionar Tava tudo funcionando Aqui no meu No meu laboratório Que é meu cockpit Olha como eu deixei isso aqui Ainda bem que a Paloma É complacente comigo E depois que eu fiz tudo isso funcionar E é um negócio que eu já queria fazer faz tempo Começou A minha bomba d'água Começou a vazar um pouquinho Então eu comecei a ter Um vazamentinho da bomba d'água Aí eu falei Quer saber Comprei já uma bomba elétrica E fiz a ligação direta Então daqui ó Essa é do teste Esse aqui O que tá é o teste Esse aqui é do teste Deixa eu ver Se tá dando pra mostrar Esse aqui é o teste Chega aqui Que é da água Em vez dele ir pra bomba d'água aqui E a bomba d'água mandar pra cá Pro trocador de calor Eu já toquei direto Botei uma bomba elétrica Daquelas de ar-condicionado Não quebra nunca E nunca mais Eu vou ter que trocar rotor Na minha vida Essa foi a parte mais legal De estar com ele aqui pra fora Agora Vamos botar ele pra dentro Terminar de limpar ele todo Já tá bem limpinho E botar ele pra dentro Da casa dele E tá feito o negócio Mas Não foi moleza esse aí